Coxias abertas! E aí, plateia? Tudo bem com vocês? Galera, mais um vídeo. E hoje, sim, 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 eu vim contar sobre o que todo mundo quer saber. O dia em que eu fiz figuração numa novela da Globo. Oh, meu Deus! Anne, você ficou rica, você subiu na vida, ganhou rio de dinheiro. Quando vai ser a próxima novela? Mas como você descobriu isso, meu Deus? Como assim? Isso é uma coisa que eu escuto muito. E eu achei legal também eu compartilhar esse vídeo com vocês, contar como é que foi. Realmente, foi uma experiência bem legal, bem diferente. Mas, e também pra tirar essa coisa de que é impossível e que é uma coisa muito distante. Não, gente, é um trabalho como qualquer outro. Quando eu fiz essa figuração na Globo, foi o terceiro trabalho que eu fiz com o audiovisual, né? Com câmera e etc. Eu já tinha feito antes a gravação de um clipe de uma cantora e figuração num comercial da Telha Norte. Então, essa foi a terceira vez que eu fiz um trabalho assim e foi bem legal. Bom, então chega de enrolação e vamos para os finalmente. Vou começar em ordem cronológica desde o dia que eu... Como eu descobri isso? Estava eu um dia lá na minha vida singela no Facebook, em vários grupos, porque existem vários grupos de trabalho assim, de atuação, de propostas, né? De trabalho de figuração, de comercial e etc. E aí eu vi um anúncio de uma mulher pedindo quem se interessava em fazer um trabalho de figuração. E aí eu lembro que não especificava no anúncio pra que novela que era, aonde ia ser, não. Só dizia isso e o dia. E aí eu vi o anúncio, era um dia que eu podia, eu falei assim, bom, por que não? Então, mandei mensagem pra essa mulher, com todas as minhas fotos, vídeos, medidas, tudo que eles pediam. E aí, depois de um tempo, ela me mandou mensagem respondendo, falando se eu tinha disponibilidade e o horário, né? Então ela me mandou o dia, o local e o horário, se eu tinha disponibilidade. Eu disse que sim e eu lembro que, gente, era um dia da semana, eu lembro. E na época eu só fazia faculdade, né? Então eu lembro que era um dia que não ia ter faculdade, era um negócio assim. Porque precisava, você precisava ficar disponível o dia todo, né? Porque gravação é assim, você tem que ficar disponível o dia inteiro. E o horário, gente, eu não esqueço, era um horário muito, mas assim, muito cedo. Porque era bem naquele tempo, assim, de horário de verão, eu lembro que era verão, assim. Então era bem aquele horário de verão, super cedo, gente, de verdade. E eu lembro que, se eu não me engano, eu tinha que estar no lugar 5 horas da manhã. Pra vocês terem uma noção. E ela falou, beleza, então, você já tá confirmada, você pode ir. Aí eu, maravilha. Aí ela me mandou a seguinte mensagem. É pra uma novela da Globo. Que? Foi o que eu fiz. Que? Oi? Ahn? Como assim? Globo? Essa foi a minha reação, obviamente. Eu era estudante de teatro, estava na minha humilde faculdade. E eu... Meu Deus! Subi na vida! Entendeu? Foi isso que eu pensei, obviamente. Cheguei e falei, mãe, vou fazer figuração numa novela da Globo! Foi lindo e incrível. Normal, gente. Dá uma palpitação no coração. É normal. É real, entendeu? A gente dá palpitação no coração mesmo. Enfim, aí, nesse dia, eu lembro que... Nossa, eu nem dormi naquela noite. Fiquei, tipo, merda. Aí, ela me mandou também, mais ou menos, como eu tinha que ir vestida. Porque isso é uma curiosidade legal. Quando você vai fazer figuração, você já vai meio com o seu figurino pronto. Figuração, gente, pra quem não sabe. Assim, se a cena é numa escola, precisa de aluno na escola. Passando de um lado pro outro e tudo mais. Então, essa é a função da figuração. Mostrar que aquele ambiente é real. E não é algo cenográfico, de mentira, pra aquela cena acontecer, entendeu? Aí, no dia, eu lembro que eu acordei super cedo. Aí, meu pai falou assim, olha, eu te levo até lá, né? Porque era muito cedo. E era num hotel. Eu não esqueço, gente. Era num hotel. E aí, eu lembro que a gente foi. Eu fui de carro pro meu pai. A gente foi chegando no lugar. A gente viu o número. E aí, eu achei estranho. Porque, assim, quando você vai pra uma gravação, tem sempre um monte de caminhão pra carregar as câmeras, parará. E eu fiquei, nossa, que estranho, né? Tipo, não tem nada aqui. Isso é uma, uma viva. Eu fiquei, gente, será que é aqui mesmo? E aí, também, eu fiquei pensando, meu Deus. Será que é realmente da novela da Globo? A mulher meteu um louco só pra eu vir aqui fazer a gravação, sabe? Mas daí, eu entrei no hotel. E aí, eu lembro que eu cheguei pra um segurança e falei assim, moço, eu tô aqui pra fazer a gravação. Gente, juro. O moço era, tipo, muito grande de segurança. Ele olhou pra mim e falou, moço, não é por aqui que você entra. Você tem que dar a volta e entrar pela lateral. Nesse momento, eu falei, estou participando de um assalto, de uma gangue, entendeu? Esse negócio aqui tá muito louco. Meu Deus, onde é que eu fui que eu me enfiei? Dei a volta. Aí, eu entendi o negócio, entendeu? Não, não era um assalto. Não, não era uma gangue. Era realmente, era da galera da gravação. Porque quando a gente virou na lateral, aí eu vi os caminhões, entendeu? E uma galera. Tinha muita gente, uma fila de pessoas. E aí, eu entendi. Eu falei, tá, entendi. É aqui mesmo. Aí, a gente fez a fila pra todo mundo entrar. Ganhamos um crachazinho. Entramos. Gente, quando eu entrei, pensa no corre-corre de produção. Porque, realmente, era como a gente vê nessas coisas de filme. Era uma pessoa correndo pra cá, o trau correndo pra lá. Aí, parecia todo mundo com a camiseta preta, escrito produção atrás. E era um corre-corre de um lado pro outro. A galera falando, olha, está aqui comigo. Sim, onde está a câmera X? A mulher com a prancheta botando o nome de todo mundo. Era uma doideira. Eu fiquei assim, pra onde eu vou? Mas tinha gente ajudando, né? Tipo, você vai pra cá, fulano. Você vai pra cá, você vai pra lá. Vai, 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 vai. Tinha muita menina. Muita menina. E, até então, a gente não sabia ainda pra que novela que era, gente. Não sabíamos. Até o momento lá de chegada, a gente não sabia nada. E aí, todo mundo fica especulando, né? Porque a gente vai fazendo amizade com o povo que tá lá. Aí, fica todo mundo especulando. Meu Deus, que novela que é? Meu Deus, que novela da Globo? Será que é das nove? Será que é das sete? Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Quem será o famoso? Ih, especulações. Vamos falar, então, do momento de maquiagem e figurino. Figurino, meio que a gente já vai pronto, né? E aí, óbvio que enquanto tá lá a produção, eles dão uma olhada em você. E aí, eles começaram a chamar algumas meninas em privado. É isso que passa na cabeça da figuração quando você vê um produtor chamando alguém de lado. Pronto, aquela pessoa foi descoberta. Vai protagonizar a próxima novela. É isso que a gente pensa. Mas, não, era apenas pra trocar de figurino. Porque, às vezes, eles veem uma pessoa ou outra e falam Hum, essa camiseta aqui não é tão legal porque, sei lá, tem uma marca. Ou então, não, essa cor não vai ficar legal no vídeo. Vamos trocar. Era só pra trocar de figurino. Mas essas coisas acontecem, né? Esses pensamentos vêm. É normal, é normal. Depois do figurino de todo mundo, tá show. O meu tava show. Eu fui lá com a minha blusa e eles falaram Não, beleza, tá ótimo, pode assim. Eles têm, tipo, um negócio de figurino. Gente, era um hotel. Mas, assim, sério. Eu acho que aquele andar de baixo tava só reservado pra galera da Globo. Porque, assim, eles tinham uma sala cheia de roupa. Eu fiquei, gente, como é que botaram essa roupa aí? Mas, enfim. Aí, fomos pro momento cabelo e maquiagem. Aí, vocês devem estar falando Ai, Ana, vocês ficaram no camarim de vocês? Não, gente. Não tinha camarim. Porque a gente não estava no Rio de Janeiro, né? Pra estar lá com, realmente, camarim pra galera e tal. Não. Eu só sei que eu me senti numa prova do Gugu. Isso porque era assim. Era um salão enorme. Onde tinha metade que tinha cadeira. E a galera da maquiagem ficava do outro lado. E eram vários maquiadores com cadeira e espelho, assim. Era, tipo, como se fossem vários cabininhas, assim. Mas não era cabine. Só tava o espelho e o maquiador lá esperando. Gente, quando deu o ok do, tipo assim, pode começar a maquiar a galera. Cês não tem noção. Foi um negócio assim, ó. Era assim. Nem você, nem você, nem você. O que acontece, gente, nessas gravações? Tudo ali custa dinheiro, entendeu? A locação, as pessoas que estão trabalhando. Então, tem que ser tudo na hora. A galera tem que tá pronta pra sair na hora. Pra gravar na hora. Pra todo mundo ir embora depois na hora. Entendeu? Não pode ter atraso. Porque tudo ali custa dinheiro, entendeu? Então, era uma coisa assim. Nem você, nem você, nem você. Vai, vai, vai. Era um negócio assim, entendeu? Então eu lembro que quando chegou a minha vez Eles olharam, aí veio o moço, passou Passou o corretivo, tá, tá, passou o pó Tá, 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 um batom, um blush Vai! Entendeu? E aí eu fui pro cabelo, a mulher do cabelo Fazer a mesma coisa que até o meu cabelo Passou spray, penteou, penteou o batom Vai! Entendeu? E aí foi o próximo, enfim Correria toda, até cansei Deram lá um lanchinho, enquanto estávamos lá Comendinho, tudo certo Vem uma produtora E fala, gente, deixa eu dar um aviso pra vocês Ela falou onde ia ser a gravação A gravação ia ser no vão do MASP Da Paulista E a única coisa que passava na minha cabeça Era, nesse momento Meu Deus, a grana que não foi Fechar o vão do MASP Tipo, gente, vocês tem noção O que ia fechar o vão do MASP Da Paulista? Tipo, não podia ter ninguém lá Entendeu? Então assim, eu fiquei Caraca, velho, muita grana Enfim, aí ela falou E a novela que vocês vão gravar É uma cena da novela Órfãos da Terra Gente, naquele momento Nem tava passando Na TV A chamada da novela Entendeu? Assim, mas nada Então a gente ficou Eu lembro que eu fiquei repetindo O nome da novela na minha cabeça Pra quando eu chegasse em casa Eu poder falar pra minha mãe Pra eu não esquecer Por quê? Porque as gravações das novelas São feitas com muito tempo De antecedência Né? Então, enfim Então isso era uma gravação Da novela Da Órfãos da Terra Aí eles começaram a falar Você, 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 você Vai pra lá, espera ali Aí beleza Aí eu fui lá Ali, esperei, sentei Tava lá esperando Daí a pouco chega um cara Da produção Abaixa perto da gente E fala assim É o seguinte Se alguém para vocês Na avenida E perguntar De que novela é essa Que gravação O que vocês estão fazendo Vocês não podem falar Que é da Globo Eu fiquei Gente Aí aquele pensamento De estou participando De uma gang Voltou na minha cabeça de novo Porque eu fiquei Gente A gente não pode falar Porque senão A gente tá ferrada Né? Foi isso que eu pensei E ele falou assim Se alguém perguntar Pra vocês Fala que vocês não sabem E eu fiquei Gente Então assim O que que deu pra reparar Que as coisas da Globo Gente São tudo muito sigilosas Fomos até o lugar Da gravação Chegando lá Estava lá o diretor Lá Bem esperando todo mundo E a cena Ele veio explicar pra gente Era uma passeata feminina Né? Então a gente tinha Que andar Né? Primeiro a gente vai fazer Um take geral De vocês E tinha um drone Então o drone ia filmar E aí a gente tinha que andar Todo mundo em grupo De um lado Até o outro Assim Eu só sei Gente Que a gente fez isso Umas 10 mil vezes Só esse andar Porque tinha que estar bom Pro cara da luz Pro cara da câmera Pro cara do som Então assim Tinha que estar bom Pra todo mundo E aí vocês imaginam Gente Isso Tipo Porque demorou muito A gente esperou Muito E gravação Tem isso Você espera horrores A gente chegou 5 da manhã A gente foi pro lugar Já era tipo Umas 10 horas da manhã 11 horas Já era muito tarde O sol Apino Na nossa cabeça Entendeu? Todo mundo suando E a gente tinha que estar Em aglomeração Por conta que era uma passeata Tinha que estar A ilusão de todo mundo junto Então a gente fez Umas 10 vezes Tipo Ia Voltava Aí ele falava Volta Aí a gente voltava Aí Aí ele volta Aí a gente voltava Aí ele volta Aí a gente voltava Aí depois Tinha que ter A gravação Com o famoso Aí começou né Os buchichinhos Quem será o famoso Quem será o famoso Quem será o famoso Eu torcendo pra ser quem? Rodrigo Simas Aí chegou a menina Todo mundo achando Que ia ser super famosa Fernanda Montenegro Não Era uma menina famosa Ela era da Eu nem sei o nome dela Mas ela tinha feito Uma alhação E aí Era a cena dela né Então a gente agora Tinha que gravar Com ela E aí A gente tinha que Gravar mais uma vez A gente gravou mais 3 mil vezes Vindo As mesmas coisas Que a gente tinha feito antes Só que com ela Entendeu E aí depois No final Veio a cena com os objetos Então a gente tinha bandeira Enfim Tinha várias dessas coisas Aí a gente fez Mais umas 10 mil vezes Com os objetos Falamos lá Eles ensinaram lá Tipo como se fossem Umas músicas Assim pra gente Pra gente cantar Não música né Mas eram tipo uns gritos De guerra assim sabe Pra gente gritar Não sei o que É a minha câmera Passa e grava Enfim E aí Tó que esperar Mais um tempão Acho que era pra ver Se tava tudo bem Se tava tudo certo Tudo show E aí gente Eu só sei que isso era Sei lá Umas 5 horas da tarde Só pra vocês terem uma noção Lembro que a gente chegou Muito cedo E a gente foi embora Tipo muito tarde E isso gente Era apenas Pra tipo Sei lá Uns 3 segundos da novela Sabe quando a novela Passa aqueles frame Tipo pá 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 Então era um negócio desse Entendeu Que era pra passar assim 3 segundos Na televisão Então assim Vocês veem O quanto A gente teve que gravar A gente gravou Muito Várias vezes A mesma coisa Sabe Então é muito doido Assim Pra uma gravação De sei lá 3 segundos Levou todo esse tempo Aí você imagina Esses atores Que tem tipo Várias cenas Pra gravar Tipo Vocês imaginam O quanto não deve demorar Horrores Eu lembro que a gente foi embora Terminou umas 5 horas da tarde A gente voltou pro hotel Devolvemos o crachá A galera que tava com a roupinha Devolveu a roupa pra produção E tudo mais E eles não sabiam Quando ia a nossa cena Eles falavam Olha a gente ainda não sabe Mas assim Quando vai sair A cena de vocês E é isso Beijo Tchau Considerações finais Foi um dia Muito divertido Tipo Bem diferente Do que eu já tinha vivido Então assim Foi legal Ter essa Essa experiência E as considerações Que eu tenho É algo cansativo Não é fácil Sabe É cansativo Você vai Esperar Horrores Então assim Vá Paciente Porque vai esperar Ali É o seu trabalho Sabe Então assim Age como se fosse um trabalho Como qualquer outro Sabe Não queira Ser mais do que o outro Querer aparecer mais do que o outro Ou então empurrar E querer aparecer no close da câmera Porque não é assim que funciona Sabe Se der alguma coisa Se você fizer alguma coisa ali É capaz de você ser tirado Da gravação Entendeu Porque diretores Eles são Principalmente de novela Tem que ser tudo Milimetricalmente Calculado Entendeu Até o espaço Porque até o espaço Pra gente andar Era calculado Eles falavam Vocês vão andar daqui Até aqui só Porque era o enquadramento Da câmera Sabe Então tipo Cuidado Cuidado Vá É o seu trabalho Tempo É dinheiro Então assim Tudo Era tipo assim Muito calculado Porque tinha que ser Naquele tempo Porque imagina Se atrasa a produção Eles vão ter que pagar mais E eu acredito Que a Globo Não queria pagar mais Todo mundo ali Tem que estar esperto Entendeu E isso Que eu notei Assim Experteza Master Ultra Blaster Entendeu Ninguém pode dormir Então esteja atento Tudo que está ao seu redor Não é algo impossível Entendeu Eu sei que toda vez Que eu falo isso Que eu fiz figuração na Globo As pessoas me olham Como se eu tivesse Nossa senhora parecida Não é impossível Sabe É possível Tá Tanto é que eu fiz Entendeu Então assim Esteja atento Aos testes Aos grupos do Facebook Porque às vezes Um desses Pode ser um da Globo Sabe Então sempre fique atento A todos os testes A todas as oportunidades Que aparecem Para você Sabe Tipo Não recuse oportunidades Se a oportunidade apareceu Vai Não perde ela não E o cachê Que é o din din Que a gente ganha Gente Não é muito Tá bom Porque figuração Porque figuração Não ganha muito Não sei Mas eu não ganhei muito Eu devo ter ganhado Acho que na época Um cento e pouco Um cento e cinquenta Cento e sessenta Já não lembro Mas assim Era tipo um valor assim Sabe Então assim Não acho que você Porque cachê Gente Não é realmente muito Obviamente tem cachês altos Mas por uma figuração Não é um cachê Homem A nossa senhora Aparecida Você ficou rico Tá Então Sempre tenha em mente isso O cachê É daquele trabalho Que você fez Até porque também Foi um dia de gravação só Então Tem dessas coisas também Sabe E eu acho que o mais importante De tudo é Se divirta Aproveite a experiência E observe Sabe Use aquele momento Pra você aprender Pra você Aprender novas coisas O que eles fazem Sabe Seja observador nisso Eu acho que Toda vez quando a gente Participa de algum trabalho Alguma coisa assim A gente tem que levar Como uma experiência mesmo E um estudo Sabe Bom pessoal E esse foi o vídeo Espero demais Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Cliquem bastante No gostei pra mim Gente Porque vocês me ajudam demais Se inscreve no canal Pra você ficar por dentro De todos os vídeos E ser o primeiro A receber Quando sair um vídeo novo Por aqui Beleza Aproveita E passa lá Nas minhas redes sociais E já me segue Porque lá também Eu posto várias coisas Todas relacionadas A esse mundo do teatro Beleza gente Então é isso E me deixa aqui Nos comentários Se você já fez Alguma participação Em alguma novela Alguma peça Muito doida Que você fez Acheu legal Tá bom E é isso Um grande beijo Pra vocês Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau